Carol, sabe o que vai ter nesse vídeo? O Lebron James vai pra um outro lugar. Toda vez que eu apareço aqui, o Lebron James vai pra um lugar. Dessa vez eu tenho certeza que ele vai. Ele vai, sabe pra onde? 7, 6. Pra pessoas que acham que a gente chega aqui e faz qualquer coisinha, não, aqui ó, roteirinho, ó. Fazemos mesmo. Fazemos mesmo. Roteirinho aqui, ó, duas paginazinhas de roteirinho. Diz, isso aí é a lista do negócio. Isso aqui é a lista de compra. Rodada da NBA começando! Essa semana você teve uma rodada da NBA, né? Essa é a segunda. É porque deu um pauzinho aí. Deu um pauzinho de leve. Pra vocês que vacilam e não acompanham as nossas redes sociais, então esse é um bom motivo pra você parar. Vou te dar 5 segundos enquanto eu estou dialogando. Eu quero falar uma coisa sobre isso, Dula. Fala. Acho engraçado. Fiz uma enquete. Fiz uma enquete. Fiz uma enquete. 28% das pessoas não usam o Instagram. 28% das pessoas não usam o Instagram. Não usam o Instagram e não estão seguindo. Estão perdendo a oportunidade de usar o Instagram e seguir a gente. E tem mais, umas 16%, se eu não me engano, que nunca pensaram em seguir a gente no Instagram. Você que é um potencial seguidor do Shoo Eye, não tá, se você acompanha a gente aqui, você assiste os nossos vídeos e não segue a gente no Instagram, você está vacilando muito, mas muito. porque lá também tem muita informação. Eu vou falar de um jogo e o resto, eu vou falar dos caras que eu quero falar, dos caras muito foders. Eu vou começar com o Dwayne fucking Wade. 36 anos mostrando que ainda manda naquele time. Filadélfia e Miami, ei, Florida. Filadélfia estava jogando super bem, 13 pontinhos de diferença, ia ganhar o jogo, sossegadão. Mas qual é o maior erro do Filadélfia? São os turnovers. Só nessa partida, eles tiveram 23 contra 16 do Miami. E aí o que aconteceu? Dwayne Wade entrou e falou assim, fica tranquilo, gente. Eu sei o que eu tô fazendo. E ele fez exatamente 27 pontos. 15 foi só no último quarto. Ele decidiu a partida. Ele pegou uma bolinha, mandou a bolinha do empate. Aí faltam 25 segundos pra acabar a partida. Então o Dwayne falou assim, não, fica tranquilo, deixa o Filadélfia atacar. E aí do nada uma falta. Aí eu falei, caralho, que merda é essa? E aí que foi fazer uma falta, um jogo empatado e tal. Dwayne Wade foi lá e fez uma falta no Ben Simons. Porque ele tem uma média ruim no lance livre. Ou seja, dos dois lances livres, a probabilidade de ele errar um era alta. A probabilidade de ele errar dois já podia acontecer. Então o que aconteceu? Ele errou um lance livre, acertou um pontinho, um ponto de diferença e o Dwayne Wade falou, fica tranquilo, gente. Agora eu vou lá resolver. Acabou o jogo, a galera falou, 36 anos e ainda manda nessa porra toda. Eu escutei. Na hora que ele mandou o Game Winner, era da hora que ele falava assim, quem manda nessa porra aqui sou eu. Quem manda nessa porra aqui sou eu. Dwayne Wade, você só não pode ser MVP porque não dá mais. Eu vou falar agora do verdadeiro MVP. Só fazer um detalhezinho. 102 a 101 pro Miami. Embiid e Sarit jogaram bem, 23 pontos e 8 rebotes do Embiid. E o Sarit fez 27 pontos e 7 rebotes. Mas aí, Carol, eu fui assistir um outro jogo no outro dia, que era Houston Rockets contra Los Angeles Clippers, um salve DPC. O jogo foi uma surra. O Los Angeles Clippers jogou mal, o Deandre Jordan tomou o toco do ar. Foi um, nossa, foi uma desgraça. Quando o jogo estava 28 a 7 para o Houston, o MVP que estava destruindo, eu vou chamar ele de MVP, mas eu não vou falar isso, cara aqui, barra best da Carol. Tem lá o Marcel Fizia com a Carol. Pá, chega lá, curte lá no Instagram. Ele pegou o Wesley Johnson e deu um crossover. O Wesley Johnson caiu no chão. Mas me deu uma dó. Não deu dó, eu tava rindo. Eu tava rindo muito. E pior é que ele caiu. O James Sarden, ao invés dele arremessar a bolinha de 3, não. Ele parou e ficou aqui, assim, ó. Aí o Wesley Johnson ficou lá. Aí ele olhou para o Wesley Johnson e falou, caralho, derrubei o maluco mesmo. Aí ele falou, maluco, não vai levantar não. O Wesley Johnson foi lá, caidão, assim, ó. Fã da puta. O Wesley Johnson começou a levantar, ele fez assim. Isso aqui foi a puxadinha. Ele tirou o pé da linha, tirou o pé da linha, pá. 3 pontos. MVP. 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 Não vou falar mais desse jogo. O Wilson deu um cacete, foi isso. Palmas, Carol. Palmas para o alemãozão. Dirk Nowitzki, que chegou a marca de 31 mil pontos na carreira. Joga muito. Perdeu para o Oklahoma, mas chegou a 30 mil pontos. Provavelmente vai se aposentar, mas tem uma história muito foda. Tem título, é história em Dallas. Temos amiguinhos, camisa 23, né? Que torce para esse, estão sofrendo, né? Dallas, meu Deus do céu. Mas ainda dá lá para assistir um pouquinho, Dirk. Só queria dar os parabéns para ele por alcançar essa marca, porque não é para qualquer um. Chegou o grande momento. Vamos falar do quê? De Lebron James, de rumor. Porque se tem uma coisa que está acontecendo nessa temporada, são rumores do Lebron James. Ele mesmo disse, ele deu um depoimento, ele falou, pô, eu me sinto lisonjeado, com 33 anos nas costas, tem uma porrada de time querendo ele. Uma porrada de gente fazendo campanha. Mas vamos ao início da história. Em Filadélfia, começou uma campanha, uma empresa pegou um outdoor, três outdoors, e fez uma campanha. Complete the process. Porque Joel Embiid se auto-intitulou de The Process. Ele coloca lá, você acessar o Instagram, ele acompanha, por favor, acompanha Embiid no Instagram. É demais, ele é sensacional. No segundo outdoor tinha a hashtag Filadélfia quer Lebron. E no outro outdoor, eles fizeram uma imagem da quadra com os numerozinhos e nessa tinha o número 23 com uma coroa do King. Aí começou a campanha já. A galera, o repórter do ESA Today Sports disse que o Sixers pode oferecer 34 milhões de dólares por Lebron James. E disse que está palavrado com os jogadores veteranos, que tem contrato de um ano, que ou seja, eles tem que renovar no que vem, que eles vão diminuir o salário exatamente para trazer o Lebron. Falei, eu diminuo meu salário. Até eu, né, brother? Está acabando minha carreira. O cara falou assim, ó, quer ganhar o título ano que vem? Eu vou trazer o Lebron, mas tem que diminuir seu salário. Falei, diminui isso aí, cara, já ganhei dinheiro para a porra, já pode diminuir que eu quero ganhar meu título. Diz que o JJ Redick já está palavrado. Rumores, rumores, que é o que a gente gosta de ouvir, a gente gosta de polêmica. Aí, Filadélfia e Cleveland jogaram ontem. Cleveland perdeu, mas não quero nem falar um crossover que jogada nada a ver e ele manda a bola por debaixo das pernas e o próprio parceiro. É um lancezinho bonito. É só isso que eu queria comentar. Mas aí vem o que é mais importante. O Embiid postou uma foto, uma foto dele com o Lebron e ele colocou. Confia no processo? Sempre muito bom jogar com o melhor jogador da liga. Já deu a chamadinha para o Lebron. O Sixers postou uma foto do Lebron abraçando o Embiid. Está entendendo, né? Vocês estão pegando, vocês estão pegando toda essência, né? E aí, para fechar, o próprio Lebron postou no seu Instagram uma foto dele com o Ben Simons e ele falou Porra, é sempre muito bom ver essa molecada jogando para caramba. Quero dar os parabéns para Ben Simons e The Process colocou lá. Hashtag. Colocou! Colocou a hashtag que está no Instagram dele e marcou o Embiid. Ou seja, ele vai para o Lebron. Eu tenho certeza. Ele vai para o Lebron. Disseram que ele já viu o escopo do filho dele lá. Ele já desmentiu. Foda-se! Ele vai para o Lebron. Já pensou? Não, eu fiquei muito empolgado porque o Philadelphia tem um time muito bom. É uma molecada boa. Se colocar um cara que comande essa molecada, você está louco! Eu vou torcer Philadelphia no que vem. Nossa, eu fiquei muito emocionado. Porque o Philadelphia é um dos times que eu gosto, bastante. Eu gosto muito do Embidão. Gosto do Ben Simons para caramba. Embidão, Dario Sartre, JJ Redick, putz grilo. Nossa, e o Lebron. Carol! Já pensou? Se você acha que ele vai para o Philadelphia, deixa nos comentários. Se você torce para que ele está desesperado. Porque a cada vez que eu apareço aqui, ele vai para o time. É, vamos ser realistas. Eu acho que ele não vai ficar em Cleveland. Não é possível que ele vai ficar em Cleveland. Tem muito time querendo ele. Tem muita... Deve ter muito projeto legal. Ele já fez o dia que tinha sido feito em Cleveland, né? Convenhamos. Quem assistiu até o final esse vídeo, chegou o momento o Burling Chua. Então você vai lá no Instagram arroba André Parise, o Instagram do Parise do Esperbantowns. E você vai comentar com a seguinte hashtag molejo é melhor que Beatles. Hashtag molejo é melhor que Beatles. Foi certinho? Será que coube aqui? Nossa, tô bem, tô bem. É isso aí. Carol, vem cá, Carol. Tô com saudade de você, Carol. Los Angeles. Los Angeles. Que saudade entre Los Angeles. Se inscreve no canal. Se inscreve, deixa seu like. Deixa seu like. Deixa seu like. Deixa seu like. Eu tenho uma dica pra você que tá aí até o final. Pegue esse vídeo, aí você pega aquele seu amigo que torce, é fanático pelo Lebron no Cleveland, é fanático, ou fanático pelo Cleveland. E aí você pega e fala assim, olha, vê que o Lebron tá indo embora, viu? E manda pra ele. É genial. Aí você vai ver, ele vai mandar pra você, vai ficar puto com você e tal. E deixa aqui nos comentários pra onde você acha que o Lebron vai. Porque existem muitos rumores, esse é só mais um, ninguém sabe, isso aqui é só uma brincadeira, ninguém sabe pra onde ele vai. mas eu sei lá, se ele fosse pro Filadélfia eu ia curtir pra caramba. Mais que pro Lakers. Então tá. Beijo, tchau.